Peitinho pequenininho, na bunda grandona Vai sacar a lona, vai sacar a lona Vem cavalgando por cima jogando essa rabo sua safadona Vem cavalgando por cima jogando essa rabo sua safadona Vai se acavalona Me duta por cima e me duta por cima e me dá a bocetada Toma que abogada Toma que abogada Toma que abogada Toma que abogada Peitinho pequenininho da bunda grandona Vai se acavalona Vai se acavalona Vai se acavalona Vai se acavalona Vem cavalgando por cima jogando essa rabo sua safadena Vem cavalgando por cima jogando essa rabo sua safadena Vai se acavalona Vai se acavalona Me duta por cima e me duta por cima e me duta por cima e me dá a bocetada Toma que abogada 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 Obrigado.